Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Plataforma Moretti. Nesse canal são tratados assuntos relacionados à engenharia agrícola. Meu nome é Alisson José N. Viedonski e sou graduando de agronomia na UFPR. E hoje venho trazer um vídeo sobre a aplicação da equação de Darcy Buckingham em colunas de sol. Harry Darcy foi primeiro a estabelecer a equação que descreve o movimento da água em materiais porosos saturados. Posteriormente, Edgar Buckingham adaptou a equação de Darcy para seu uso em solos não saturados. Aqui temos o exemplo da equação de Darcy Buckingham. Essa daqui é a equação de Darcy Buckingham. De aqui temos uma descrição ali do que são cada um dos símbolos delas. O que é a densidade de fluxo de água, V, o volume de água foi percorrida pela coluna, A, a seção transversal da coluna de solo, O T é o tempo que foi medido ali o experimento, K0 é a condutividade hidráulica do solo, HA é a altura do ponto inicial da coluna de solo, L é o comprimento da coluna de solo. E daí, para exemplificar o uso dessa equação, eu trouxe para vocês três exemplos ali de experimentos que podem ser realizados com essa equação. Para exemplificar a aplicação da equação de Darcy Buckingham em coluna de solos, eu trouxe para vocês três experimentos que demonstram o uso da equação. No primeiro experimento, é um experimento com a coluna de solo na posição vertical. Esse experimento consiste em uma coluna de solo cilíndrica, aqui, de 100 centímetros quadrados de área da base e uma altura de 50 centímetros, com a extremidade A do cilindro alimentada por uma coluna de água de 120 centímetros de altura, essa coluna aqui, e o ponto A se encontra na mesma altitude do referencial do sistema, ou seja, está na altura zero, no Z igual a zero. Após a coluna de solo atingir a saturação, a saturação hídrica, foi coletada a água que saía pelo lado B. Aqui, a água entra pela coluna de solo, percorre toda essa coluna de solo até atingir a saturação dela completa, e depois a água percorre por essa mangueira até escorrer aqui e ser acumulada ali na pipeta. E a água foi coletada durante o período de 24 horas. Após esse período, foi coletado um volume de 685 ml de água. Então, aqui tem os dados do experimento. Volume coletado, 685 centímetros cúbicos, o tempo que foi medido, 24 horas, ou seja, um dia, a área da base do cilindro de solo, o comprimento do cilindro de solo, a altura da coluna de água, a posição do ponto A, ou seja, zero centímetro, a posição do ponto B, que seria o ponto A mais ali o comprimento do cilindro, como o cilindro tem 50 centímetros, então o ponto Z se encontra a 50 centímetros de altura. E D aqui é a aplicação ali da fórmula de Darcy Buckingham, e daí vão ser resolvidos ali primeiro o lado esquerdo da equação, substituindo aqui o volume de água que foi coletado, pela área do cilindro ali e pelo tempo, chegou a um valor de 6,85, e daí agora resolve-se o segundo lado da equação. Eu substituo ele a posição ali do cilindro B, e daí a altitude da coluna de água, e o comprimento da coluna de solo. E daí, com isso, acha-se o seu valor de K0, ou a condutividade hidráulica, que é um valor de 4,89, que é a quantidade hidráulica ali dessa coluna de solo. E daqui, seguimos para o segundo exemplo, utilizando a mesma coluna de solo, mas dessa vez em uma posição horizontal. O eixo central da coluna passa pelo ponto referencial ali, ou seja, a coluna está na posição horizontal e o eixo da coluna de solo está ali no ponto zero. E a coluna de água, desta vez, foi reduzida para 100 centímetros de altitude. E o ponto onde sai a água está em uma altitude de 25 centímetros acima do referencial. O experimento foi rodado durante 12 horas, e depois de 12 horas foi coletado 366 ml de água. Daí, aqui, os dados do experimento, o volume coletado de água, o tempo que rodou o experimento, 12 horas, ou seja, meio-dia, a área, o comprimento do cilindro é o mesmo, já que o cilindro é o mesmo, a área da coluna de água, 100 centímetros, o ponto ali da entrada da coluna de solo, que está em zero, e o ponto de saída da água ali está em 25 centímetros. Novamente, pegando a equação, resolvendo-se o lado esquerdo, substituindo os valores da equação, encontra-se o quê? A densidade de fluxo, 7,32 milímetros por dia. Substituindo-se o lado direito da equação, substituindo os valores que foram encontrados, a altura da coluna de solo, a altura da saída de solo, e divididos pelo comprimento da coluna de solo, encontra-se o valor ali da continuidade hidráulica, 4,88. Como pode ver, é um valor muito próximo ali ao encontrado ali na primeira coluna, já que a coluna é a mesma, então não há muita diferença ali da continuidade hidráulica ali da coluna. Mesmo ali a coluna está em uma posição diferente, e os valores da condutividade são muito próximos. E para finalizar, um terceiro experimento, com a mesma coluna de solo, mas dessa vez em uma posição inclinada. A coluna está em uma posição de 45 graus, e daí a localização do ponto A da entrada está a uma altura de 5 centímetros acima do ponto de referência. E a coluna de água foi aumentada para 150 centímetros nesse terceiro experimento. E a saída de água se encontra 65 centímetros acima do referencial Z. E daí foi coletado um volume de 1.176 ml de água em um período de 36 horas. Os dados do experimento, volume de água coletado, 176 centímetros cúbicos, o tempo que foi coletado a água, um dia e meio, a área do cilindro, a área da base do cilindro, o comprimento do cilindro, a altura da coluna de água, a altura do ponto de entrada da água no cilindro de solo, e a altura de saída da água do sistema. Novamente, resolvendo a equação, o lado esquerdo primeiro, substituir os valores que foram medidos da água pela área do cilindro e o tempo. Nesse caso, foi um dia e meio, 36 horas. E daí se encontra ali a densidade do fluxo, 7,84 milímetros por dia. E daí resolve-se o lado direito da equação, substituindo os valores encontrados ali no enunciado experimento. e você tem ali o valor da densidade e da condutividade hidráulica desse sistema. Novamente, se encontrou um valor bem próximo ali. Isso mostra ali que a condutividade hidráulica não se altera pela posição ali da coluna de água nem da direção ali do fluxo de água. Esse K0 seria uma constante. Há pequenas alterações ali devido ali a como é conduzindo o experimento. Pequenas variações, mas de maneira geral ali, não importando a posição que se coloca a coluna de solo, os valores seriam bem próximos encontrados. E por hoje é isso. Mais uma vez, reforçando para visitar a plataforma Moretti, ali você encontra uma infinidade de vídeos e documentos ali relacionados à irrigação, a irrigação de solo, a drenagem, a eletrificação rural. Tem muita coisa, muito material. Se é possível, visitem lá. É bem interessante, vocês podem aprender muitas coisas. E obrigado por tudo e por hoje é só. Tchau.